Tu tá vivo agora, e agora você tem que resolver a tua vida, não é amanhã, não é amanhã que você resolve o seu problema, é agora, porque amanhã não existe, existe o presente. Seus projetos são só conjecturas, nada mais do que isso, que talvez, desculpe aqui jogar água fria nos teus sonhos, talvez nem vão acontecer, você não vive tua vida, porque se você vivesse a tua vida, você se preocuparia com a tua eternidade. Mas eu acho que alguns não entendem o que eu falo, porque a palavra de Deus nos fala uma verdade só, você é um mero mortal e vai morrer qualquer dia desse aí, eu, você, nós. Deixa a ficha cair, irmão, você é mortal, você fará os planos daqui cinco anos, você não sabe se vai viver dois dias, um mês. O negócio é o seguinte, é agora. Se eu morrer agora, eu vou pra onde? É isso aqui. Não entre nessa viagem, desse vindo a Babilônia. Conserta a sua vida agora, dá um basta no pecado agora. O pecado é vitamina da morte, é alimento da morte. Pra isso veio o Filho de Deus. Desfazer as obras do diabo. Pra você acordar e ver que a vida, ela é finita. E que você não tem muito tempo. Nem eu e nem você. Porque 20 anos não é nada. Diante da eternidade. Cinco anos, dez anos, não sei quanto tempo nós temos. Eu só sei de uma coisa, eu tenho que trabalhar pela comida que não perece. Isso é dito de Cristo. Mas quanta gente tá vivendo só pela comida que perece? Nós temos que labutar pelo invisível. Só que muita gente não quer lutar pelo invisível. Quer lutar pelo visível. Por isso que o inferno vai estar lotado. As coisas que você acha normal, o céu não acha. E não é normal. O pecado que você tá deixando entrar dentro da sua vida, da tua casa. Quer seja pelo celular, quer seja pela TV, quer ser pela roupa. Sei lá a forma que o pecado tá entrando. Isso pra você pode ser normal. Pro céu não é. Porque pecado foi a causa da morte entrar no mundo. E é a causa de pessoas serem lançadas no lago de fogo. E de Satanás ser banido. E os anjos que pecaram serem trancados no tártaro. E o pecado é a causa de Deus destruir Sodoma e Gomorra. E o pecado é a causa. Sim. Da criação do Geena. Lago de fogo. Guerrinon. Pecado vai gerar consequência da banição do homem diante do Deus Todo-Poderoso. Então não brinque com o pecado. Não brinque. Mas tem muito falso profeta na Terra. Falando que você pode conviver com o pecado. São mentirosos. Última chance pra tua alma. Última chance pra sua vida. E você que tá ouvindo Deus falar faz tempo e não muda de vida. Cuidado hein. Você que não lê Bíblia tendo Bíblia. Você é omisso. Não seja omisso quanto ao pecado.